Acharam mesmo que eu não ia trazer o último vídeo do ano pra vocês, né? Mas cá estou eu gravando a última caixinha amigues do ano. Mas antes de eu mostrar tudo que veio, é aquele esquema. Bora fortalecer a nossa amizade. Já clica aí no gostei. É muito importante pra divulgação do nosso canal. Se é a primeira vez que tá me vendo, prazer. Eu sou a Ju. Seja muito bem-vindo. Já chega se inscrevendo pra tu não perder mais nenhum vídeo. Não esquece de ativar o sininho pra você receber a notificação toda vez que eu postar vídeo novo pra você. Me segue lá no Instagram. É o blog underline Pocahontas Refinada. Aposto dia sim, dia não. Sempre converso com vocês lá pelos estouros. Por lá tem Chico, tem Fred, tem Jasmine, tem comprinhas, tem recebidos. Tem um monte de coisa bacana por lá. Lá no blog é o www.pocahontasdeafinada.com.br Agora que eu já vendi meu peixe, bora lá o que interessa. Então gente, caixinha amigas da Salon Line, a última do ano, né gente? Então vou começar aqui mostrando pra vocês tudo que veio. Vou começar mostrando pra vocês esse defrizante aqui, que é da linha Espacapilar Ácido e Alurônico. Inclusive já tem resenha aqui no canal pra vocês. Vou deixar linkado aqui nos cards pra vocês. E esse aqui é um defrizante spray protetor térmico. Deixa os finhos alinhados e soltinhos, mas controle de frizz. E ele tem aquele jato, que eu até falo na resenha pra vocês, que é o jato que eu mais gosto. Que é o jato espalhado, né gente? Então recebi aqui novamente essa belezinha aqui que eu amo. Próximo produto, recebi aqui ó, o creme pra pentear. Esse aqui é o SOS Bomba, creme pra pentear original, hidratação, brilho e muito desembaraço. Tem whey protein, vitamina A, óleo de rícino e depantenol. É comprovado mais força e menos quebra. E o cheirinho dele, gente? É super gostosinho. Inclusive eu acabei de passar aqui ó, nos meus baby hair aqui, pra dar uma abaixada que eles estavam trazendo. E próximo produto é esse shampoo e condicionador, meu liso, esparcapilar colágeno vegetal. Proteção, força e flexibilidade dos fios, para cabelos danificado e sem brilho. Eu venho falando que controlo o frizz, aí eu vou testar pra vocês e depois eu conto tudinho o que eu achei, tá bom? Bom, e recebi aqui, gente, essa mochila aqui, linda, que eu já tô usando, inclusive eu já tenho até que lavar, menina. Desde o dia que chegou, que eu peguei a bichinha e não largo mais. Ela é gigante, cabe muita coisa aqui. E tem esse bolso aqui da frente e esses bolsos aqui laterais. Eu até mostrei pra vocês lá no Instagram, assim que chegou a caixinha, fui lá e mostrei pra vocês. Dei um spoiler, né, do que veio no mês. E eu estou apaixonada, obrigada, essa online que eu amei e estava precisando. Então, meus amores, essa foi a caixinha de dezembro, a última do ano, né, gente? E eu quero desejar aqui pra vocês um feliz ano novo, que vocês permaneçam aqui comigo, né, nesse ano que vai começar. Vamos ter um bastante vídeo, muita coisa legal, muito conteúdo bacana, tá bom? Então eu desejo pra vocês tudo de melhor, tá? Muita paz aí no coraçãozinho de vocês e vamos ter esperança, né, pra que 2022 seja melhor do que 2021, tá bom? Então é isso, meus amores, eu vou ficando por aqui, que eu ainda quero gravar mais vídeo. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Não esquece de clicar no gostei pra mim, tá? É muito importante pra divulgação do canal, não custa nada pra você, mas pra mim faz toda a diferença. Super beijo da Ju e até 2022!